Boa noite para quem vai ver o vídeo à noite, bom dia para quem vai ver o vídeo no período do dia. Galera, hoje eu apresento essa moeda do ano de 1993. Ela é do padrão cruzeiro real. Essa moeda aqui, ela é uma moedinha da homenagem ao lobo-guará, um animal silvestre. Essa moedinha aqui, ela tem o bordo liso e essa moeda é uma moeda normal. Aqui, fazendo isso, ficar desse jeito, é moeda normal. Aqui onde que está o 100, a palavra Brasil e a data, 1993, chama para nós que fazemos vídeo, para postar aqui no canal, mas fala avesso e aqui, a frente, reverso. Mas eu prefiro falar frente e costa. Assim fica mais fácil de ser entendido. Entendido. Galera, essa moedinha aqui, do ano de 1993, que é essa moeda aqui em questão, o lobo-guará. E essa moedinha aqui, ela era do padrão cruzado real. Na época, quem era o presidente do Brasil era Itamar Franco. Essa moedinha aqui, ela circulou pouco tempo. Ela começou a circular em 93 e parou em 94. Então, até o... Tem moedinha dessa daqui, do ano de 94. Essa minha aqui é de 93. Mas tem dessa daqui, de 94. Galera, essa moeda aqui, ela está valendo um bom dinheiro. Apesar que, tão pouco tempo que ela ficou no mercado, ela deve ter saído de uma apanhagem meio alta. Eu acredito que em torno de uns 50 milhões, mais ou menos, no outro catálogo que eu tenho. Só que o catálogo já é de outro ano. E esse catálogo aqui, já é um catálogo mais atualizado, já é de 2021. O outro já é de 2018. Então, ele... Aí... A questão é essa. Aqui é... Como estão vendo... Sem cruzeiro. Reais. Ano 1993. Existe moeda dessa daqui, que saiu com a letra... Prova. Essa letra... Prova. Geralmente, ela vem em cima do número 100. Ou... Só a letra P. Aí... Mas daí... É poucas pessoas que conseguem ter uma moeda dessa. É só alguns diretor muito importante, autoridade... Para ter uma moeda igual a essa. Com a letra Prova. A gente que é uma pessoa simples assim, dificilmente a gente tem acesso a uma moeda dessa. Vamos nos valores, galera. Meus vídeos são curtos. E bem explicados. Bom... A moeda aqui em questão, que é essa daqui. 93. Que é essa minha aqui. A primeira lá de cima. Número 7, sem cruzeiro. 93. Como que ela é uma moeda nova, ela não tá como MBC. Ela tá mais como soberba. Soberba tá 40 reais. Flor de cunho tá 100. Se você tem uma moeda dessa na sua casa. Bem mais bonita do que a minha aqui. Bem conservadinha. Pode se considerar flor de cunho. Se você tem interesse de vender essa moeda. O catálogo. É uma referência do valor. Talvez você consiga vender essa moeda por 100. Ou a vez até por mais do que 100. E a vez não consiga. E por que chegar lá. O colecionador. Ele não vai querer pagar o valor de 100 que tá no catálogo. Porque geralmente ele cata uma moeda dessa daqui. Pra comprar. Ele compra pra ele revender. Então ele vai querer ganhar algo em cima. Ok galera. Se vocês gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Que ajuda a fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Parentes. Talvez você não tenha uma moeda dessa. Mas a vez eles tem. E tá lá. Vem jogada. Ou guardada. Num local lá. Que acha que não tem valor. Mas aqui tem. Valor. E esse valor aqui é real e verdadeiro. Ok. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui.